Na casa da dona Maria Lúcia, lixo orgânico não se mistura com reciclável. Tudo separadinho. E ela garante que é fácil. É simples, né? Porque põe em cima da pia a vasilhinha do lixo da pia e joga. Agora o outro joga no tambor. É fácil de resolver o problema. O ideal é que todo mundo fizesse assim. Mas a realidade é outra. Mais de 600 toneladas de lixo são despejadas todos os dias no Aterro Sanitário de Uberlândia. Em um mês, a quantidade de resíduos depositados no local pode chegar a quase 20 mil toneladas. Aterro Sanitário é uma obra de engenharia para proteger o meio ambiente. Ele protege da contaminação do lençol freático, protege as poluições atmosféricas e também a questão de poluição, às vezes o lixo vai parar em algum lugar que não deve encontrar. É uma obra bem complexa para poder, de alguma forma, proteger o meio ambiente. Então o que deveria vir aqui é somente aquilo que não tem jeito mesmo. O restante deveria ir tudo para reciclagem ou para compostagem. Há quase 30 anos, Uberlândia destina o lixo coletado na cidade a aterros sanitários. O primeiro chegou à capacidade máxima em 2010, depois de 15 anos de utilização. Já o atual deve suportar até 2034. A coleta de lixo na cidade é responsabilidade do DEMAI, o Departamento Municipal de Água e Esgoto. O Supervisor de Gestão de Resíduos Sólidos do Departamento explica que apenas uma pequena parte de todo esse lixo produzido diariamente deveria parar nos aterros. A nossa geração de resíduos é composta basicamente por metade de resíduo orgânico, que a gente deveria fazer a compostagem dentro de casa ou se não encaminhar para algum lugar que faça a compostagem. Mais ou menos 35% são recicláveis e eletrônicos, enfim, que dá para a gente conseguir encaminhar para alguém gerar trabalho e renda a partir da reciclagem. E somente o restante, que são mais ou menos 10%, deveriam vir para o ateu sanitário, que é aquilo que está misturado, que está contaminado, por exemplo, um lixo de banheira, alguma coisa do tipo, que não tem como ser aproveitado. Um outro bom exemplo vem da casa do Vanderlei, que não só separa o lixo reciclável, como faz questão de passar o ensinamento aos filhos. A gente faz uma separação adequada. Eu separo o lixo que vai para o ateu sanitário, né? Separo o material reciclável, né? E as cascas de frutas e verduras eu reaproveito no canteiro, canteiro de horta. A coleta seletiva hoje está implantada porta a porta em 90% da cidade e em toda a cidade de modalidade ponta a ponta. Então as pessoas podem agendar uma coleta de grande volume, elas podem implantar no condomínio, na empresa, numa instituição pública ou privada, basta ligar para nós no DMAI, que a gente faz esse auxílio para implantar a coleta seletiva. A gente está fazendo o dever de casa, está contribuindo com o meio ambiente. Futuro melhor para todos, né?